Todas as vezes que você faz a vontade do teu pai que é Deus, automaticamente Deus sempre desce com a resposta que você precisa Eu vou falar de um jeito melhor para você, todas as vezes que você faz aquilo que é da vontade de Deus Deus sempre vai derramar unção dobrada sobre a tua vida Mas para Deus derramar unção dobrada sobre a tua vida, primeiro você tem que pedir Segundo, você tem que estar na posição, e terceiro, você tem que estar disposto a receber aquilo que Deus quer te entregar Eu vim falar para alguém, Deus vai fazer na tua vida o extraordinário por esses dias Eu vim profetizar, há uma unção dobrada que vai descer sobre a tua cabeça Lá naquela casa, Deus vai fazer o milagre dobrado No teu casamento, Deus vai fazer o milagre dobrado E até onde você pensa que não tem mais jeito, você vai ver Deus agindo da forma dobrada